O Parque do PKXD está no Shopping Tijuca. Bora fazer uma mistureba e dar um pleno adversão? Vai rolar uma explosão de alegria. Anota, hein? Anota, anota. Ai, Bob, me ajuda aqui. Você não, tá precisando te ajuda. Deixa a sua curtida. Ajuda ela, ajuda ela. Valeu, aí sim. No Dia Internacional da Criança, 1º de junho de 10h30 às 12h, eu, Tatatá... E eu, Bob, clientes oficiais do jogo desde 2020, convidamos você para viver momentos inesquecíveis. Celebrando a marca de 200 mil inscritos no canal TVXX no YouTube. E comemorando o aniversário adiantado da Tatatá, né? A gente espera vocês no mundo real. Para dar boas gargalhadas, bater papo, tirar fotos, gravar vídeos e se divertir muito. Além disso, você pode aproveitar essa imersão no universo do jogo e desfrutar da adrenalina. Com alegria, criando ainda mais memórias. Família tem tudo nesse playground. Parece até a Crazy Run. Tem mega piscina de bolas. Brinquedo com tobogã, giro radical, jogo da memória com pets e até montar um outfit no PK-XD e tirar fotos na vida real num painel divertido. Então... A gente se encontra no dia 1º de junho, às 10h30, no Shopping Tijuca, no Parque PK-XD. Esse jogo que nós somos completamente apaixonados. E o Bob...